Olá, tudo bem? Rogério Galvão, site único dono no ar, falando mais uma vez sobre temas de veículos blindados. Veículo blindado perde a garantia de fábrica? Estou aqui com o Vitor da VTEC Blindados, mais uma vez. Vitor, muito obrigado pela gentileza. O carro blindado perde a garantia de fábrica? Rogério, sempre um prazer recebê-lo. Não perde a garantia de fábrica. Isso é mais um mito. A garantia de fábrica é garantia de motor e câmbio. E tudo que é realizado no carro pela blindadora, nós fornecemos a garantia. Então, a empresa de blindagem, ela assume, não estou falando só da VTEC, mas todas as empresas, isso é comum, né? Sem dúvida. Pelo menos as boas empresas de blindagem. Ela assume o risco dessa transformação que é feita no veículo e a garantia de fábrica permanece intacta, motor e câmbio. Certo? Perfeito, é isso mesmo. Agora, com relação à manutenção, o que o usuário, o que o comprador de um veículo blindado deve fazer para que mantenha a blindagem em perfeito estado? A manutenção periódica é importante para que se mantenha a qualidade no veículo blindado. A primeira revisão, nós sugerimos nos primeiros três meses, que é o tempo que a blindagem assenta no veículo. Após esses três meses, nós sugerimos uma revisão anual, que é exatamente para manter toda a qualidade, caso algum agabamento sofra alguma alteração de qualidade, lubrificação das canaletas, verificação das máquinas de vidro, né? Para verificar que realmente o carro está em perfeito estado. Sim, é importante, né? Para quem já blindou o carro, isso é normal, mas para quem está pensando em blindar um carro novo, é pela primeira vez, é importante saber por quê? Porque o veículo é feito a transformação, ele vai começar a andar nas ruas, vai pegar buraco, enfim. É normal, seja necessário algum pequeno ajuste, né? E as manutenções periódicas servem para isso, manter tudo em ordem. É um cuidado a mais que as empresas oferecem e a VTEC não é diferente. Inclusive, um dos nossos grandes diferenciais é o nosso pós-venda, né? Que é a nossa agilidade e preocupação em resolver algum pequeno problema que possa vir a ocorrer no veículo dos nossos clientes. Perfeito. Legal, isso é muito importante a questão do pós-venda. Você que está pensando em blindar um carro, preste muita atenção com a qualidade do pós-venda, né? Porque não adianta depois que você fez a blindagem no seu veículo, sofrer aí um atendimento, não tem peça, não tem horário para fazer o ajuste, enfim. Então, esse é um detalhe muito bacana e se você quiser conhecer um pouco mais da VTEC Blindados, tem aí um link embaixo desse vídeo, onde a gente fala aí sobre diversos assuntos, inclusive sobre a estrutura aqui da VTEC Blindados. Legal? Grande abraço e eu já te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado ao Vitor e a gente já volta a jogar.